Eu vou apresentar os cômodos, esse aqui é o quarto das putas Eu não sei Minha cama, a cama de Marjorie e a cama de Luísa Gente, Nívia, tá patrocinada Não, vem Tá ocupado Ah, elas tão pesadas Aqui é a janela Aqui é a nossa vista e vindo E aqui é o quarto da faculdade Só o primeiro dia a gente conseguiu beber tudo aquilo Verdade Não sei como a gente faz Corre gatinho, Marjorie vai querer te pegar pra fazer campanha de adoção E aqui a gente vai começar nosso vlog de viagem Pedindo pra ser assaltada, não sei A gente tá indo fazer comprinhas E a gente tá indo no banco Tá aqui na minha bolsa, não tem ninguém A gente vai falar com o nosso gerente do banco também Aqui é bem pertinho do rio Aqui é o rio e a nossa casa tá linda Vou dar pra te dar um mergulho aqui É um hotel que chegou aqui 3 horas da tarde Quando a gente voltou 5 horas da tarde A gente foi te buscar 7 horas da noite E eles estavam indo embora Arrasou Marjorie tá escolhendo uma vassoura Que ela já quebrou a vassoura da casa E Paulinho vai ser Vai receber só duas estrelas, né? Bim e Bim A gente vai comprar cebola, tomate E coisas pra gente cozinhar, né? Porque, enfim E Marjorie Monta na tua vassoura e vai embora Agora a gente veio por aqui, ó Porque Luísa quer encontrar um velho da lancha Cadê tua máscara? Ei, não tem ninguém só vocês, pô? E o que é aquilo ali? Olha, essa daí que é a lancha Essa daí, ó Que tem barulho da pisadinha E poi tem uma música do meu na lancha Ela já tava vivendo assistindo o velho Bem macho Gente, a gente tá aqui na lagoa Mas Marjorie que tirou as minhas fotos O que quer dizer que nenhuma prestou Ela já morreu A gente fica minha foto, Paulinho Nem fala que meu cabelo tá bagunçado Pra mim o cabelo dela é curto E tá normal o tempo todo Meu cabelo é lindo Bora ver se a gente consegue fazer o vídeo debaixo da água Eu tenho um tubarão Eu tenho medo desse celular molhado Marjorie deixou a boia ir embora Essa zé bosta Droga Eu não fui porque a boia foi embora de novo A boia foi embora Vai um, dois, três É o que? Sozinha Agora o passeio terminou Meu cabelo tá só feliz Marjorie e Luísa mijaram no mato Porque tiveram a lagoa toda pra mijar Mas não mijaram Chegou o momento do desespero Luísa perdeu o celular Vai ter que ficar Eu tô filmando o topo Olha ali o momento de amor, de carinho Vai ser o celular tá dentro da bolsa, menina Eu tô capturando o momento Eu sou cineasta O que foi ela? Tá brincando? A gente pensava Ficou onde? E tá onde? Que segura O vídeo, o vlog Eu vou fazer vlog agora Eu não quero mais ser filmada Eu não tenho mais Eu quase morri Me dá teu relato aí Que eu já sabia que ia ser sua loucura Ela foi mijar E o que aconteceu? Olha onde ela deixou o celular Filma onde ela deixou Na rabiola do carro E ficou lindo Caiu o braço Parece que é a abelha Parece que é a abelha Será que foi a abelha? Será que foi o vampiro? Foi o Eduardo A abelha Esse homem é o meu moço Ela perdeu o braço Moço, cuidado É moço Tá carregando a gente Me ajuda aqui O que é que tu tá vendo Luísa? Ai meu Deus Começando a ter comensalho Gente Ei gente Luísa olhou pra trás Ela tem visagem Ela é louca Ela conta pra todo mundo Ai eu tô com medo Quando tiver mais sim Eu não quero sequer comensalho Ela é sensitiva Ela tá aqui Só com os corpos da mata Olha Eu tô me arrepiando Eu tô me arrepiando Ei Ei Luísa Ei Eu não sei o que eu estou até agora Eu não sei o que eu estou até agora Eu perguntei se dava pra chegar mais perto, isso sempre dá. Não. Olha ali, gente, agora os macacos vão roubar tudo nosso. Aquele provérbio, as humilhadas serão humilhadas. Né? Eu aguento mais, né? Eu tô sem tempo, eu tô sem tempo. O momento que pequenas pessoas vão começar a sumir, e aí uma cobra vai aparecer e alguém vai se assustar, pensando que é a cobra, mas não abriram que tu é o sufla depois da transição sexual. Eu tava só sexual. Não, tu tá sendo transfóbica, não sei. Gente, olha as ratas ali, ó. Turistando. A outra colocou pra cima. Eita, é esse ângulo. Aquele ângulo do... É esse ângulo do cuzão. É o cara da loja. E agora eu vou ficar de novo. Caralho, a gente não é puta, por quê? É, gente, acabou a viagem. Exatamente desse jeito. I México. É, gente... É, gente. Vou ficar de novo.